Boa tarde pessoal, Sérgio Luciano diretamente ainda do setor Vale do Sol Não sei se vocês lembram recentemente, coisa de 10 dias atrás, acho que não chega nem 15 dias De 10 dias exatamente, tivemos aqui gravando o início de obras das nossas casas aqui Do lançamento aqui no Vale do Sol, casas no asfalto por 145 mil E outras 6 casas, aqui embaixo, Rua de Chão, como você pode estar observando ali embaixo 135 mil, a gente vai dar uma passada rápida lá daqui a pouquinho Pois bem, temos 10, 15 dias de obra e olha como é que está o estágio na nossa obra já Já o pessoal já preparando para bater laje, casa toda murada Inclusive, essas duas já estão comercializadas, já Você tem aqui uma casa batendo laje já, já está preparando para colocar laje Os meninos estão agarrados aí, não para mil por hora A garagem coberta bem aqui Nós temos a frente do imóvel, como você pode estar observando Corredor de acesso ao quintal da casa Janela da sala, janela do banheiro social Janela sua está ali atrás Janela do segundo quarto Cozinha, a janela está ali E aqui, olha o tamanho desse quintal, pessoal Daqui nós vamos estar aqui novamente Como você pode estar observando Para você ver, o quintal é enorme Como você pode estar observando aqui, a área de serviço vai ser coberta O pessoal está ali trabalhando já para colocar batelagem Temos ali aproximadamente 10, 15 dias de obra no máximo Então não para, entendeu? Pessoal agarrado aí Eu vou estar dando uma passada rápida ali embaixo Para você ver a obra, como é que está acelerada Então você quer comprar uma casa aqui na região de Santa Luzia Cháquia São Pedro, uma casa barata A partir de 135 mil reais Esse é o momento Então temos casas aí A partir de 135 mil reais Entrada a partir de 9, 10 mil reais Parcelamento em até 10 vezes Com sinal de a partir de 3 mil reais Só aguarda um minutinho que eu vou te chamar ali embaixo Estamos aqui novamente A casa está aqui O pessoal já está agarrado aqui Já fazendo as casas aqui já Não para não Então temos mais duas casas aqui Mais duas lá E duas lá embaixo Onde já está tudo delimitado já Correto Como você pode ver, não estamos longe Meu carro está logo ali em cima Por trás daquele carro prata Você chegando aqui Temos o Casas aqui Aos de 135 mil reais O pessoal está agarrado aqui Quase de 135 mil reais Dois quartos Sendo um suíte Tamanho excelente de casa O pessoal agarrado A obra a todo vapor E é isso aí pessoal Ficou interessante Gostaria de garantir seu imóvel Começar o ano em casa nova WhatsApp 993574477 Curta a nossa página no YouTube Sérgio Luciano Inscreva-se no nosso canal Clicando aqui embaixo Ative o sininho Não esqueça de ativar o sininho Para você receber as notificações Porque eu Quero ver você de casa nova Tchau 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 Tchau